Vamos falar sobre as atualizações de Portugal? O despacho atual que permite a entrada de turistas, inclusive não vacinados, saindo do Brasil, vai até hoje, dia 30 de setembro. Então vamos falar sobre esse novo despacho? Bom, Portugal renovou o decreto para quem sai do Brasil para viagens essenciais e não essenciais, ou seja, há turismo também, e as fronteiras permanecem abertas para brasileiros. Notícia boa, né? Agora, isso não significa que as exigências foram relaxadas e continua sendo necessário preencher o formulário DGS para dar entrada por lá. Aliás, você já conferiu o vídeo sobre esse formulário que é obrigatório? Eu trouxe aqui no canal o passo a passo para você preencher o seu e eu vou deixar aqui em cima para depois que acabar esse vídeo aqui você poder assistir por lá, combinado? Bom, no despacho segue tudo igual. É preciso realizar um teste PCR feito até 72 horas antes do embarque ou o teste rápido de antígeno feito nas últimas 48 horas antes da sua viagem. Eu vou, inclusive, explicar isso melhor porque eu vejo que muita gente tem dúvidas sobre esse período. Qual é o tempo necessário para fazer o teste? Bom, se você tem o seu embarque, por exemplo, numa quinta-feira às 15 horas, você vai precisar fazer o teste PCR a partir da segunda-feira depois das 15 horas. Deu para entender? Você contará três dias antes do seu embarque, sempre depois do horário que está na sua passagem aérea. Então, por exemplo, eu vou fazer o teste na segunda-feira, no final da tarde. Eu conto terça, quarta, quinta-feira, três dias. A partir da segunda, nesse horário do embarque que tem lá na sua passagem aérea, você pode fazer o teste e apresentar na companhia aérea. Já se for o teste de antígeno, esse que é possível fazer até mesmo em várias farmácias no Brasil, eu vou precisar fazê-lo a partir da terça-feira, depois das 15 horas. Porque nesse caso o período é de até dois dias antes. Aí você pode me perguntar, bom, eu posso fazer o teste um dia antes da viagem? Posso fazer o teste no mesmo dia que eu vou viajar? Pode. PCR são 72 horas faltando para o seu embarque. Você pode até mesmo fazer no aeroporto internacional, no laboratório que eles fazem, o teste com resultado que sai em até quatro horas. Eu, inclusive, super recomendo embarcar com um teste bem novinho. O importante é verificar se o teste sai a tempo do seu check-in para voos internacionais, é de três horas antes, lá para você chegar no balcão da companhia aérea e da entrada no seu embarque, tá bom? E também fique de olho para não deixar passar essas horas máximas, ok? O teste PCR até 72 horas. O teste de antígeno até 48 horas antes do seu embarque. Agora, atenção, desde a reabertura para o turismo de brasileiros, os agentes de imigração em Portugal impediram a entrada de 173 passageiros nos aeroportos do país, uma média aí de seis barrados por dia. Os números são do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o CEF, e são referentes ao período do dia 1º até o dia 27 de setembro desse ano. Dá medo de ser recusado no aeroporto, né? Dá, mas eu vou te mostrar um outro dado que vai te tranquilizar. Nesse mesmo período, os agentes de imigração fiscalizaram 33.194 brasileiros nos aeroportos portugueses. Isso significa que ingressaram no país uma média de 1.230 viajantes saindo do Brasil por dia nesse período. Cerca de 400 a mais do que no mês anterior, quando o turismo ainda estava proibido por lá. Deu pra ver que o número de impedidos é bem baixo se comparado ao número de brasileiros que entraram, não é mesmo? Bom, eu tenho acompanhado dezenas de passageiros toda semana entrando em Portugal por diversos países. E vi sim que em vários lugares a imigração não tem sido fácil. Muitos de nossos passageiros e membros precisaram apresentar toda a documentação que possuíam para serem liberados. Mas, felizmente, não tivemos nenhum registro de passageiro recusado. Por isso, é muito importante ficar atento a todos os documentos. Essa é a minha maior dica. Leve todos os documentos obrigatórios para a entrada em Portugal e assim você não terá problemas. Tem live aqui no canal onde eu falo tudo, inclusive como estão as imigrações para entrar em Portugal por diversos outros países. Quem compra a passagem aérea com a gente, eu mando sempre o checklist de documentos. Eu confiro se está com tudo certinho. Então, esse é um cuidado que vocês precisam também ter. Se você viaja com tudo impresso comprovando o motivo da sua viagem, se no caso for a turismo, não há por que ter medo. Agora, eu sei que dá insegurança mesmo para saber se está faltando algum documento, se tem alguma coisa que você não tem por aí. Então, faça sim. Vem cotar a sua passagem aérea com a nossa equipe e ter todo o suporte que você precisa. Já tem a sua passagem? Não tem problema. Vire mais um membro do canal e fazendo parte da categoria primeira classe, eu respondo todas as suas dúvidas lá pelo e-mail. Mas, bora falar mais sobre Portugal? Olha, em agosto, as viagens não essenciais saindo do Brasil ainda não estavam liberadas. E o número de brasileiros barrados também foi menor, com 122 casos no total, de acordo com o SEF. O órgão não revelou os motivos de recusas da entrada, mas a gente sabe que muitos viajantes eram desavisados, não sabiam que a fronteira estava fechada para turismo. Inclusive, eu tenho recebido muitos membros que tentaram entrar nessa época que a fronteira ainda não estava aberta e tiveram a entrada negada e o passaporte marcado. Vamos convidar um dia para eu falar e explicar tudo sobre essas letrinhas que marcam lá no passaporte de quem é recusado? Fala aqui para mim nos comentários se você quer saber mais sobre isso. A gente sabe que a maior parte das pessoas que são recusadas hoje são por falta de documentos obrigatórios e que na maioria dos casos é porque o viajante não apresentou a comprovação de hotel ou alojamento para todos os dias. Tem vídeo aqui no canal falando sobre a tal carta convite, mas como eu já disse algumas vezes por aqui, muito cuidado para quem vai com ela. Se você tem parentes próximos morando legalmente em Portugal, tudo bem, a carta sim serve para você. Mas se você está indo ficar na casa de pessoas que mal conhece, que você não consegue comprovar vínculos com seu anfitrião, então fuja da carta convite, escolha algum lugar para você alugar, um hotel, um AirBnB. Vai por mim. Ah, e quem está em Portugal, mas ainda não tem autorização de residência ou a manifestação de interesse aceita, ou seja, ainda está se regularizando no país, não pode convidar outra pessoa para ficar em sua casa, ok? Entendido? Bom, pelas regras do espaço Schengen, quem vai como turista precisa apresentar a passagem de volta e a comprovação de onde vai se hospedar pelo período da viagem. Eu sempre reforço isso aqui com vocês. Não adianta tentar burlar ou mentir para o agente de imigração. Eles possuem meios de descobrir se a sua documentação ou se o que você está falando é verdade ou não. Então leve tudo certinho com você. E eu já falei também, fuja da tal passagem de volta cancelada. Isso nada mais é do que uma reserva que seu agente de viagem faz horas antes de você chegar por lá e que ele cancela depois que você passa na imigração. Mas você estará totalmente nas mãos do seu agente e do sistema de reservas e não terá uma passagem válida. Se você chega em Portugal e seu agente esqueceu de fazer a sua reserva ou se o sistema deu problema, porque olha, eu vou te dizer, os sistemas das companhias aéreas dão problema mesmo. Bom, você vai chegar em Portugal e não terá a sua passagem para apresentar na imigração. Olha que problemão. Isso é muito grave, então eu não aconselho. Se você quer ficar em Portugal e se regularizar por lá, leve a sua passagem de volta. Depois que você decidir ficar no país, você cancela a sua passagem e fica com crédito para usar até um ano ou um ano e meio depois, dependendo da lei vigente. Muito mais tranquilo e seguro do que correr o risco do seu agente não realizar a sua reserva e você chegar por lá sem a passagem para apresentar. Você já sabe que é um item obrigatório de quem vai a turismo. Aí se o agente de imigração, inclusive, verificar qualquer documento falsificado, seja a passagem, a carta convite, o seguro, qualquer um deles, ele pode, além de te proibir de entrar no país, carimbar a letra I no seu passaporte, significando que você não poderá entrar em território do espaço changing. Pode mudar de passaporte que seu nome estará sempre lá no sistema de todos os 26 países do espaço changing, falando que você é um risco para a ordem pública. E aí não tem conversa. Bom, eu estou preparando um vídeo para explicar tudo sobre esses carimbos e o que essas letras significam. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui, ative o sininho para você não perder a notificação. Além da comprovação do local onde você vai ficar, é preciso comprovar os meios financeiros para a sua viagem. Para Portugal, o cálculo é de aproximadamente 50 euros por dia por pessoa. A situação só é dispensada em caso de carta convite ser assinada por um cidadão europeu ou um imigrante que resida legalmente e que se comprometa pelo viajante. Para esses casos, não há um valor mínimo a levar, mas eu recomendo não ir zerado. Leva sempre alguma coisa em euros com você para você dar entrada por lá. E lembre-se do que eu sempre alerto a vocês. O seguro viagem ou o PUB4 é obrigatório na entrada em Portugal. Então, se você já está com a sua viagem marcada, dá uma olhada nesse link que eu deixo aqui embaixo, sempre com o cupom de desconto para você. E também é obrigatório o passaporte válido por pelo menos 90 dias além da sua data de volta, ok? Tem vídeo aqui no canal explicando tudo sobre o PUB4, sobre o seguro viagem e sobre como tirar o seu passaporte. E você já sabe também que pode contar com a minha equipe para adquirir o seu seguro viagem, mesmo que tenha comprado sua passagem em outro lugar. Eu vou deixar aqui na descrição o nosso WhatsApp, onde você faz contato e vai falar com a nossa especialista de seguros, a Jenny. Olha, o interesse dos brasileiros por morar em Portugal só cresce e desde 2015 a nacionalidade lidera os pedidos de residência no país. Uma das facilidades é ter um sistema de imigração que permite a extensão da viagem como turista para residir legalmente em Portugal através da manifestação de interesse. Somente no último ano, um terço dos novos títulos de residência emitidos para brasileiros foram dessa forma, segundo os dados oficiais do relatório de migração e asilo. Em apenas 24 horas, 1.400 brasileiros pediram ou renovaram as suas autorizações de residência em Portugal. Com milhares em busca do visto ao mesmo tempo, os brasileiros dizem que a tarefa não tem sido fácil e requer horas ao telefone sem garantia de sucesso para agendar um horário lá no SEF. Isso aconteceu na quinta-feira passada, dia 23 de setembro, logo no primeiro dia em que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o SEF, reabriu as vagas para agendamento após meses sem novas marcações. O número de vagas ocupadas pelos brasileiros representa 41% das mais de 3 mil vagas preenchidas somente naquele dia. Além das renovações e autorizações de residência, o serviço mais procurado pelos brasileiros foi o de reagrupamento familiar. E quando uma pessoa da família tem autorização de residência e quer ampliar para o seu cônjuge e filhos, tem vídeo aqui no canal falando sobre quem pode reagrupar em Portugal. Depois dá uma olhadinha por lá. Até o fim de novembro, o SEF diz que o sistema terá ao todo mais de 31 mil vagas disponíveis para poder atender a demanda reprimida ao longo do ano. Os brasileiros relatam que passam horas e horas seguidas ao telefone. Muitos conseguiram, mas outros ainda seguem a ir pelo caminho. O número de brasileiros à espera de atendimento para regularizar a permanência tende a ser maior do que essa oferta de vagas. Fora que é preciso concorrer com outros estrangeiros na mesma situação. Com a reabertura das fronteiras após quase um ano e meio, as pessoas que tiveram a mudança radiada por conta da pandemia de Covid-19 agora voltaram a se planejar. E por isso, a imigração dos aeroportos tem sido, sim, mais exigente. E nunca, nunca aconselhamos que você tente burlar esses profissionais. Então, vai por mim. Prepare a sua viagem com cautela, organize a sua documentação e não confie em esquemas que não são legais. Ao passar pela imigração, seja direto e objetivo nas suas respostas. Não tente dar volta nos agentes. Eles estão acostumados a receber milhares de pessoas todos os dias. Se você quer viajar com tranquilidade, acompanhe todas as atualizações aqui no canal e siga corretamente as orientações que eu sempre deixo aqui para você. Então, vamos recapitular rapidinho sobre as documentações? Se você está indo a turismo, você precisa ter em mãos o seu passaporte válido, a passagem de volta, o comprovante de hospedagem ou a carta convite de um cidadão que esteja legalizado em Portugal, comprovante de recursos financeiros de acordo com o tempo da sua viagem, o seguro viagem, o teste negativo de PCR realizado até 72 horas antes do embarque ou o teste rápido de antígeno feito até 48 horas antes do embarque. As crianças não tenham completado ainda 12 anos, não precisam do teste. Mas quem tem 12 anos ou mais, precisam. Quem foi vacinado na União Europeia e possui certificado digital COVID da União Europeia, ele é aceito nos países do bloco, não precisa realizar nenhum teste para embarcar. Mas se você foi vacinado aqui no Brasil, precisa apresentar o teste, ok? Vacinado ou não. E para finalizar, o formulário DGS, que eu já dei o passo a passo de como preenchê-lo sem erros em outro vídeo aqui no canal. Lembrando que aquele formulário antigo, travel.cef, não é mais necessário, ok? Agora me conta aqui nos comentários se você está planejando a sua viagem e se você já maratonou todos os vídeos sobre Portugal que tem aqui no canal. Você já sabe, eu vou te atualizando de tudo, então deixa a sua curtida, se inscreva no canal, ativando o sininho e compartilha esse vídeo com quem pode ser útil receber essas informações. Aqui do lado você tem sempre duas playlists refletas de dicas e notícias sobre viagens. Meu nome é Ana Carolina Braga, do canal Posso Te Mostrar. A gente se vê na próxima. Tchau! 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 Tchau!